Quero ver Pode ir pra 33, chega improvisando sem ideia pra atacar Mas com certeza a mala, as carcaças desses caras no porta-malo eu vou jogar Porque cê tá ligado, 33 no versado não dá pala Cê tá ligado na quebrada, dando um jet até de diplomata Mas cê tão ligado aqui, eu sou o chefe, vocês só desmerecem Cê tá ligado que no freestyle se essa casa desce Mas vai me matar, eu te bato mais rápido que o meu cigarrete É pra você ver que nós já faz a construção, maluco Vem com seu carrinho que nós passa o caminhão Em cima de você, sai atropelado e cê vai pra vala 2K, meu mano, não é um nome, não é canalha Conheço, faz um som bem da hora Mas pena que na hora da batalha, suas rimas não revigora Vai embora, vai junto, os dois é um defunto Agora com uma rima, vai pra terra dos pés junto Eu sei, cê sabe, meu mano, que eu mando bem Não dá batalha, eu falo quantas batalhas cê tem Aí cê tá ligado, mano, eu não sou constante Cê tá no porta-mana, 2K até tá no volante Mano, cê sabe, no bumpep Chama o 2K que é o touro e tudo trap Eu te mapo nessa bagalha Fazendo um trip de bonza, meu mano Cê sabe, não é viagem Tá ligado, a rima é verdadeira Fala de caminhão, levo você na vala Pra empilhadeira Cê tá ligado, a rima não fica só no quase Tá no volante e você bate a nave Você vê como a que nós já te destaca Vai levando na empilhadeira Cala a boca, cê não tem nem carta Aí tá no volante, cê me falaram Eu faço pano Do mesmo jeito, dois cada vez logo aí apanhando Cê tá ligado, mano Na rima cê já pula Nós não tem carta, mano Nós é piloto de fuga Aí cê tá ligado, meu mano Sem sacanagem Já adianta caminhão Se você não tem bagagem Tá ligado nessa fita, Cadu Nós puxa o seu tapete Nós da pião de mil e cem até Sem capacete Cê tá ligado, pode passar Falou que é piloto de fuga Meu parceiro, cê perde na corrida pros pucos Cala a boca, é só desosso Vai dar fuga de mil e cem Cadê a sua chave no seu pescoço? Eu não tô vendo Meu mano, tá ligado E vai procedendo Do mesmo jeito que tá acontecendo Eu não indico, meu mano Essa levada Põe o capacete Que agora vem pedrada Aí cê tá ligado Meu parceiro, cê é um bote Ruxo o varanda E você é headshot Eita Pesado